É, mas pra essa pessoa, olha o que ele tá fazendo Aí galerinha, o motorista irresponsável, o outro saiu da pista ali, quase que virou Por causa dele Por causa desse responsável, desse caminhão ali Eu vendeu nem a placa dele, por dentro não Tá, isso que ele tá atrás da lanterna lá OT 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 2, 3, 0, 20 Ah, isso aí é Mercosum, não dá pra ver de onde é, não Inferno Olha, amor Imagina, o portão tá em faixa É, não tá ligado não, vai pra usado Faixa contínua É assim as estradas Os irresponsáveis, os carreteiros Faz merda, uma atrás da outra E quem mora é o Espenal, né Porque esse é um carro grande Tem um outro e corta, né Já vem, deixa passar Passa com força Olha o tamanho do vex O vex do norte Ó, tá em faixa contínua, olha lá Ó, quase pega Tá em faixa contínua, olha lá Tá vendo aí, meus amigos, que é a água da outra É, pra poder fazer horas Ganhar hora extra Pra ir e voltar sem saber a hora que quer, a hora que pode E acaba fazendo isso na estrada E põe em risco a vida de todo mundo Os pequenos é que sobe É a circulação nas rodovias federais do nosso país Sem dúvida nenhuma, tá junto Chegando por aqui, meu amor Vamos lá, chegando em Paracatu Deixa esses dois E aí, né, Dona Neira? Ué, deixa... Devagar se chega lá, ó Continua Vamos chegar juntos e mesmo jeito Não adianta correr, porque lá na frente é 40 por hora, querido Não adianta essa velocidade Eu sou aqui da antiga, essas cartões Eu vejo esses meus responsáveis, o caralho E aí, né, Dona Neira Tô quase repaunando, babazinha. Tô com medo, gente. Amendo demais. Só trocão. Mas é sexta-feira, dona Lélia. Devemos viajar mesmo. Vem pra Belzonte, né? Pra Belzonte, pra São Paulo. Trânsito alintenso ali. E o pagodão? O pagodão rolando na Rádio Paracadu. Fala que mineiro não gosta de pagode. Fala que gosta, galera. É isso aí, galera. Valeu. É tudo pra Brasília. Valeu.